A CPI dos Planos de Saúde ouviu nesta sexta-feira representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar e entidades do setor. A comissão pediu explicações sobre o cancelamento de contratos de forma unilateral, prejudicando milhares de pessoas com deficiência. Um dos convocados foi o diretor executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde Marcos Novaes. A entidade representa 140 operadoras de planos de saúde e está no mercado há 60 anos. De acordo com ele, 51 milhões de brasileiros têm planos de saúde que fazem 8 bilhões de procedimentos por ano. Ao todo, são 600 operadoras. No primeiro trimestre deste ano, as empresas lucraram 3 bilhões de reais após dois anos e três meses de prejuízos, segundo o representante da Abrange. Ele informou que 1 milhão e 700 mil beneficiários deixaram os planos coletivos por adesão nos últimos 12 meses. Questionado, ele não soube responder os motivos. É importante a gente levar em consideração que a gente está falando de um trimestre, vindo de 10 trimestres no prejuízo, 10 trimestres consecutivos. O setor está passando por um momento de crise. Essa crise desafia a sustentabilidade de longo prazo. A gente precisa endereçar soluções estruturais para que a gente não tenha essa dificuldade no futuro de continuar dando atendimento para todos os 51 milhões de brasileiros. Na sequência, Ellen Ramuri Miyamoto, da Fena Saúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, que representa 10 das melhores operadoras de saúde do país, informou que a entidade firmou um compromisso no dia 28 de maio de não mais cancelar planos de saúde de forma unilateral. E não soube responder quantos contratos foram encerrados e o motivo. Para mostrar que havia uma contradição na informação da representante da Fena Saúde, o presidente da CPI, deputado Fred Pacheco, informou que recebeu de uma mãe uma liminar que suspendia a retirada de equipamentos de home care de casa, mas não foi respeitada pelo plano de saúde, que cancelou o tratamento. Ellen não quis gravar a entrevista. No primeiro momento, isso é a importância da CPI. No primeiro momento, a gente faz uma pergunta e o representante da associação diz, não, nós não estamos mais fazendo cancelamento e eu recebi no meu celular um cancelamento efetivo posterior à data que ela apresentou. Quer dizer, é controverso, é muito complexo esse caso e nos dá, aqui abre uma lacuna de dúvida e por isso que eu pedi. Por favor, volte à pesquisa, seja mais específica nessa questão, porque aqui a CPI é um lugar de se comprometer com a verdade. A representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Carla de Figueiredo Soares, garantiu que vai contribuir de todas as formas com a CPI. Segundo ela, no banco de dados da ANS, houve o registro do cancelamento de um milhão de planos de saúde por ano, por vários motivos. Ela informou que, por uma determinação judicial, o cadastro da ANS não pode constar a condição de saúde dos beneficiários. Disse ainda que foram abertos procedimentos apuratórios contra 11 operadoras de plano de saúde, mas apenas duas receberam auto de infração. Para o deputado Rodrigo Amorim, membro da CPI, a ANS precisa criar uma regulamentação para que os usuários dos planos por adesão não sejam prejudicados. Uma vez que o cliente de um contrato empresarial, uma vez que ele seja desligado, de alguma forma esse contrato termine, há uma resolução que permite um prazo para que esse consumidor, esse cliente, possa aderir de forma individual a um dos contratos. E a gente sabe exatamente que há uma manobra de determinadas empresas que dizem não ter a modalidade individual justamente para poderem burlar esse regramento. E o que eu percebo da ANS é uma letargia no sentido de não criar um regramento novo para potencialmente coibir esse tipo de fraude que eu considero uma fraude. Abertamente é uma fraude ao direito do consumidor, ao direito indispensável à saúde. Então a ANS deveria ter mais celeridade e acompanhar tudo o que vem acontecendo em relação aos planos para blindar e proteger exatamente o mais hipossuficiente na relação que é o consumidor. O presidente da CPI, Fred Pacheco, irritado com a falta de respostas e dados por parte dos convocados, estabeleceu que todos devem apresentar as informações até o dia 22 de julho. Eu tive como presidente a prerrogativa de dar uma oportunidade para que eles se preparem da melhor forma possível. Então eles vão enviar as documentações que nós pedimos para nos dar mais dados, inclusive para que as perguntas sejam feitas e também respondidas a contento. Então houve aqui apresentações institucionais, etc. Mas isso não atende o que de fato é a grande questão levantada, que é descobrir a verdade sobre hoje o que se fala sobre plano de saúde. Tem lucro? Não tem? Por que está cancelando? Por que cancela um plano de um bloco inteiro? E muitos dos casos ali, pessoas com deficiência que não podem ter os seus tratamentos interrompidos. Quer dizer, isso tem muitas lacunas que ficaram ali flutuando e a gente precisa desse dado concreto com o nome e dado específico de cada empresa para separar, como eu disse, o joio do trigo, aquilo que as empresas que estão trabalhando certo e as empresas que não estão fazendo o seu papel. Então a gente estendeu esse prazo para o dia 22 de julho, então eles vão preparar essa documentação com uma série de perguntas que estamos fazendo através da comissão e para que a gente possa ter tempo para voltar para a próxima reunião ordinária que vai ser no dia 8 de agosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho